Fala pessoal, eu sou o Paulo Bragança e está começando mais um especial do Especial Portal 2017. Hoje vamos conferir o Saulo, Claudinha Leite, Bel, Marcos e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, clique em gostei e não sai daí. Está começando esse especial, o Especial Portal, direto do segundo dia. Está começando o Divulgador TV em sintonia com vocês. Esse salto lindo, gostoso de se ver, essa vida boa, correndo pelas mãos. Esse povo louco, dançando um cavalinho, solta essa cabeça, celebra o coração. Hoje eu estou querendo falar de coisa boa, hoje eu estou querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risada boa, diz, diz, vai! Então não encontre seus problemas. E eu já cheguei aqui na cidade de Portal, estou no Corredor da Furia, para começar mais um programa, mais que especial. Olha, quem veio hoje conferir tudo comigo foi Bé Tomás. Bé, você está por onde? E eu estou aqui no meio do Portal, na loucura da galera e a galera que realmente é louca. Bom, está aqui no Bloco é Louco, Saulo, e esse climinho aqui da cidade de 2000, como é que está? Aqui está tudo maravilhoso, sempre é bom o Saulo, é uma presença... Não, não, não pode faltar no Portal. Está aqui no Portal, com o Saulo na avenida, qual é a sensação? Maravilhosa, única, sensação única. Qual é a música que não pode faltar? Eu sei, eu acho que não é dele, porque era o tempo que ele integrava na banda Eva, mas é minha banda Eva, Eva, o nosso amor na última estronave. Além do infinito eu vou voar, só que eu vou voar você... Estou aqui no Camarote, da Dijane Sukoski, ela que tem um espaço maravilhoso, de beleza, que dá cada vez embelezando essa mulherada, até os homens, né? Vem aí a novidade da barbearia, que vai abrir em breve, muito breve, é uma novidade que vai ser um sucesso, porque é uma barbearia também completa, assim como o salão. Michele, o que você está achando desse semi-careta que já virou um festival, uma mistura de ritmo, sertanejo, punk, axé? O que você está achando desse segundo dia? Maravilhoso, muito organizado como sempre, muita família, eu acho que o importante é isso, é a gente vir prestigiar o evento do nosso estado, comemorar, participar, celebrar e realmente se divertir. Ela aqui é uma das clientes do espaço, da Dijane e claro, foi apelizada para estar curtindo hoje esse festival, que é o portal, que é maravilhoso, né? Maravilhoso, tive o prazer de ser sorteada aqui pelo salão, para estar prestigiando eles, que está sendo uma maravilha, é um salão que eu super considero, confio em tudo, é maravilhoso, realmente o Dijane Sukoski, eu assino embaixo. Paulinho da Ragazzo chegou para mim e disse assim, eu tenho uma cantora para você entrevistar e você vai ver que ela vai ser um sucesso nacional já já. E olha aí, aqui está ela. Quem é essa loura do portal? Cláudia Leite! E aí minha princesa? Você lembra do Paulinho da Ragazzo? Lógico que eu lembro, eu vesti muita roupa da Ragazzo, que ele me dava muito, caminhões assim. Você me fez passar um filme na cabeça. Eu vou descontar hoje, porque eu vou fazer 10 anos de carreira, ano que vem, carreira solo. Vai fazer 10 anos, já imagine. Dia 17 de fevereiro de 2018. Então hoje, oficialmente no portal, eu faço a abertura do Cláudia 10, que é o nosso projeto agora para segundo semestre e primeiro semestre do ano que vem. Cláudia 10. Agora, esse Abadá Diferente hoje na Avenida, deu o que falar já aí, né? Foi capa de jornais. Fala para mim como foi essa ideia. Já surgiu em Salvador, no Carnaval. No Carnaval de Salvador. E o projeto da gente é estender isso para tudo quanto é canto no Brasil. Levar o Largadinho para todos os lugares com o Colé. O Colé é o seguinte, o meu queridíssimo Pedrinho da Rocha deu o aval, ele é o criador do Abadá. Ele disse, ele falou, pô Cláudia, eu cortei a mortalha, você cortou o Abadá. Então está tudo certo, está em casa. A gente fez um colete mais democrático. Se o cara não tiver afim de mostrar a barriga ou a menina, fecha tudo. Se tiver afim de mostrar, abre. A menina com o topzinho por baixo, a produção passando por baixo também, vai passando por debaixo da cordinha. E se você não quiser mostrar o abdômen, você pode fechar e botar uma camisa por baixo. Se quiser mostrar também a parada toda, vai aberto. Porque todo mundo cortava o Abadá. E aí as marcas, as coisas, os patrocinadores acabam ficando cortados e a galera não podia ter acesso ao trio. Criava um monte de confusão. Aí a gente facilitou a onda de todo mundo, deixou sensual. Quero desejar boa sorte. Você sabe que em Fortaleza você já manda há muitos anos. O tapete vermelho aqui é estendido para você. E que nessa avenida nós todos possamos nos divertir essa noite. Porque eu, hoje, com chuva, sem chuva, passei o dia rezando para que não caísse uma aguinha, para a gente se divertir bastante. E se chover vai ser bênção. E se chover vai ser bênção. Parabéns, sucesso na carreira internacional. E saiba que você tem um amigo aqui, um cearense, que lhe acompanha há muitos anos, que tosse de verdade do fundo do coração. Beijo. Um beijo. Fico emocionada com você falando essas coisas todas. Muito obrigada pelo seu carinho, por você estar comigo esse tempo inteiro que você está. Obrigada para todo mundo. E se liga que daqui a pouco eu estou lançando minha música Nova Baldinho de Gelo. Você vai ver só. Essa música é um ritão da... E aqui no meio da mulherada, representando no Fortaleza. Como é a sensação de trazer a sua marca para cá, para o Fortaleza 2017? A nossa sensação é maravilhosa. Nós já estamos juntos já há quatro anos nessa folia maravilhosa. Nós reunimos os amigos, que é a Ilma da Loli Lom, junto com a K-Ref, junto com a Triplete. Fazemos essa folia acontecer, a maior folia do mundo acontecer. É uma sensação incrível. E os planos que estão vindo aí da K-Ref? O que a K-Ref está trazendo de novidade para a galera? O que a K-Ref só traz novidades. Nós estamos chegando e chegando mesmo. O mercado está superaquecido lá. Graças a Deus. A marca está realmente a conta do mundo. É isso aí, olha quem encontra aqui no Camarote Mucuripe, o casal TV União, Carla Brazão, Antônio Teixeira. Vocês mais uma vez curtindo aqui o Fortaleza, né? Que maravilha! Primeiro, é um prazer estar aqui no Divulgador, Paulo. É um prazer te reencontrar. Pois é, curtindo o Fortaleza, o melhor Camarote, né? Está bom demais, a estrutura é sensacional. E o que falar do Clube Pop, das novidades daqui para frente, né? Pois é, graças a Deus está bom demais. Acho que o forte do Clube Pop é a interatividade com o público. A gente está de segunda a sexta ao vivo, às quatro da tarde. E a galera tem respondido bastante, interagindo através das redes sociais, pedindo clipe. E acho que a grande novidade aí, a febre do momento, é o K-Pop. É a música pop coreana que está chegando com tudo. Os coreanos estão vindo para a Fortaleza fazer show, que é muito bacana, né? Então, essa é a grande febre do momento. E acaba fazendo parte de uma mistura de ritmos também, né? Também, eu acho que o pop é esse, né? A gente poder, desde tudo, tocar o que a galera está curtindo. Porque hoje, não tem mais aquilo assim, ah, eu sou roqueiro, ah, eu sou pagodeiro. Não, a galera escuta o que é bom, o que tem de bacana aí. É música coreana, é nacional, é pagode, é rock. Chega a Fortaleza, a galera vai. E a maior prova disso é essa mistura aqui no Fortaleza, que não está mais só a Axé, né? Sim, tem punk, tem a Axé, sertaneja. Tem sertaneja, a gente vem até o chão para a galera relembrar as coreografias. O que é bom demais. Mas eu acho que essa é a grande pegada do momento, é misturar, atender a todo mundo. Eu acho muito bacana, Paulo, a questão das pessoas se permitirem mais em questão da musicalidade. Como o Carlinho falou, é viver todo mundo dentro de um universo, que é a cidade de Fortaleza, para falar a verdade, da música, né? Então, assim, você vem preparado para curtir todos os ritmos aqui do Fortaleza, porque você passeia por todos os, pode dizer assim, por todos os campos, né? Então, assim, é muito bacana estar dentro de um evento que você consegue curtir sertanejo, no palco como Curipe, como foi Matheus de Cauã. Nós também podemos curtir Saulo, também Banda Eva, que já veio aqui, que veio com Durval, que veio uma mistura muito bacana. Não dos dois ritmos, que os ritmos são os mesmos, mas são dois cantores, Durval Consagrado, Felipe Rezone, construindo a sua história na Banda Eva, que já está consolidada há um bom tempo. Eu acho muito bacana essa questão de você vivenciar em um só lugar várias experiências musicais e viver e transmitir, além disso, a alegria para as pessoas de quem está fora. É muito gostoso reencontrar vocês por aqui, que eu tenho um carinho enorme, e num festival como esse, que é o Fortaleza, o misturo de ritmos, as pessoas acabam se reencontrando, os amigos, os colegas de trabalho, né? E o carinho é recípro, você sabe, né? A gente não cansa de falar isso por trás das câmeras, que realmente é bom demais, né? Vamos ver se a gente combina aí uma festa em que ambos estejam só para curtir e não trabalhar, né? E aqui, segundo dia de Fortaleza, o Alas Arraes. Como foi a sensação de estar na primeira vez aqui, Camarote e Mucuripo? A sensação é nervosismo, né? Sem dúvida, isso é uma coisa que sempre nos acompanha como um evento, como um ex-conceituado, como o Fortaleza, Camarote e Mucuripo. Nervosismo, posso ter essa resposta como nervosismo e alegria. É uma festa totalmente organizada, um público totalmente diferenciado, onde tudo se resume em coisa boa, né? Em alegria. Ou seja, alegria, música, muita gente curtindo, mas falei como é que tá os projetos, música de trabalho. Ah, música de trabalho, a gente vem trabalhando a Amnésia, que é uma das músicas do meu primeiro CD, né? O refrão dela é que a gente abriu o show, não sei se você tava, né? Na hora que a gente entrou. Se eu sofri, bebi e deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelha e reza. Eu sofri, bebi e deu amnésia, quer voltar pra mim. E aqui com a galera que movimenta o Wilson Braz no Fortal. Como é pra você estar aqui em mais uma ação do Wilson Braz no Fortal? Rapaz, é muito bom. O Wilson Braz sempre tá com a gente aí, apoiando a arte que é a dança. E mais uma vez, 2017, a equipe tinha um show e tá aqui com o Wilson Braz no Fortal 2017. Como é que tá o clima aqui em cima? O clima aqui tá show de bola, as galera que tola a coreografia aqui dançando com a gente, ó. Fortal 2017 é isso, sangue na veia e é quatro dias só colher. São Braz, show de bola. Tome! Como é que é o retorno pra marca e também pra vocês com essa ação aqui sempre no Fortal? Tá muito bom, as moçadas gostam do nosso movimento, né? E outra coisa, a gente faz o movimento com a marca no peito, né? E a galera já assim, ó, aí já veio a marca no peito, é Wilson Braz, a equipe de São Braz. Bom, bora as redes sociais pra galera acompanhar. Rede social Facebook é Wilson Braz Eventos. E no Instagram seguir é a roupa, Wilson Braz Eventos também, acessando o dá certo os dois. Mesmo nomezinho, pra ficar mais fácil, só acessar. Marca a hashtag Wilson Braz 2017, junto com o Fortal 2017, que é todos nós juntos, né? É isso aí, Wilson Braz, o vinho do Santo Forte. Então, ó, vem pro Fortal você também, porque o divulgador tá sempre nos melhores eventos de sintonia com você. E é isso aí, vamos encerrando mais uma cobertura do Divulgador TV, direto aqui, ó. Matheus, e Cala no Pau, Camarante Mucurim, fique ligado sempre, em tv.odivulgador.net. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acompanhar no Instagram, o Divulgador Oficial. E claro, agradeço a você que tá curtindo toda essa cobertura especial, a nossos parceiros, a nossos clientes e a todos que curtem essa cobertura mais que especial. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.